O Fuxo, onde é que cê tá indo com o Volvo, mano? Eu vou engatar aqui agora os rodotrinhas aí, pra nós poder... Ai, tá pego, ai. É que assim... Tu já arranhou o Volvo? Hum, sério que é arranhado? Isso daí? Eu vi aqui fora ver. Caraca, tá descascando, véi. É por causa do uso dele, pô. Nós vemos bastante ele. Tá descascando. Ai, ai, ai. Vou ter que levar na loja pra pintar de volta, pia. Putz. Tem que dar uma pintada no Volvo depois. Tu vai engatar o... Esse daqui? Essa parte de trás aqui? Que ajuda? É... Eu vou precisar, mano. Pera aí, eu vou só desengatar aqui. Tá. É... Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar alt 1. É aqui que eu desengato. Aí. Tomara que não... Ah, se vai na parte de trás, né? Pera aí, que eu vou fazer um negócio melhor aqui. Pera aí. Pô, os caras comentaram aquele dia que a gente não conseguiu descarregar o traseiro. Eu não sei porquê, cara. Eu não entendi muito bem o que eles falaram lá. É que assim... Eu sei que a galera falou nos comentários, mano. Um negócio. É... Assim, Fabinho. Pra descarregar o traseiro, eu tive que desengatar o dianteiro pra poder descarregar o traseiro, cara. Porque ele não tava querendo descarregar. Sim. Ó, e o mais engraçado, Fabinho, é que o Volvo tá... Ele tá, tipo, com a porcentagem de manutenção cheia, Pera. Tá cheia? Só que vamos pintar ele já ou não? Não, acho que depois, cara. Até tava pensando, cara. Ia ficar legal a gente mudar a cor desse Volvo. Meio que enjoei desse amarelo já, mano. Não sei você. Mas vamos pintar que cor, velho? Eu acho que é massa o amarelo. Branco? Não. Branco, não sei. Cara, uma cor bonita pra um Volvo. Um cinza fica legal. Também fica da hora. Branco também fica legal. Vermelho. Vermelho também fica... O vermelho ia ficar da hora, mano. Aquele vermelhão bem forte, tá ligado? Mas a gente tinha que pintar os granel também, né? Não só o caminhão. Sim, sim. Nós pintamos o granel também. Pô, vamos falar o seguinte. Quem quer que a gente pinta o caminhão, comenta o número 1 aí nos comentários. Pode ser, Foch? Pode ser, Pia. E comenta a cor também que vocês acham que ia ficar legal. Porque, tipo, se a gente pintar hoje, Foch, a galera não curtir, a gente pode ver depois os comentários e ir alterando conforme o feedback, né? Também fica legal. Na verdade, vamos deixar a galera primeiro sair esse vídeo pra ver o que a galera vai querer, entendeu? Vamos. Aí fica melhor. Ó, votação, então. A que a gente falou aqui. Vermelho. É uma cor da hora. É branco. E... Cinza. E outra cinza. Né? São as três cor da hora, cara. São, são... Olha, o que eu posso fazer por enquanto? Você vai fazer o quê? Você vai encher aqui no... Ah... Na verdade, eu tenho a cevada aqui, Fabinho. Ah. E... Canola. A Canola tá cheio o estoque. Eu tô... Eu vou descarregar a cevada. Então... Eu vou tentar descarregar aqui. Pera aí. Tá, mas tu vai descarregar e tu vai colocar o que aí dentro depois, pô? Ah... Não. Eu só vou descarregar a cevada aqui, ó. Me larga, tá descarregando, sei desengatar. Ah... Assim... Vou descarregar a cevada aqui porque eu não quero vender ela, entendeu? Porque a gente tem que afissar o desarmazionamento. Já a Canola não. A Canola a gente tá cheio de Canola. A Canola tá... Tá cheio. Uhum. Tá lotado o nosso silo de Canola. Não tem mais espaço. Eu tenho que esperar a descarregar. E colheita foi frenético. É porque assim... Só uma pergunta. Tu vai fazer o quê com esse camelo? Porque eu não tô recordando aqui. A gente mexeu lá com a forragem da palha dos animais. Vamos carregar a silagem. Vamos carregar a silagem. Vamos no beijazinho. Eu posso fazer o quê daí? Quando você vai carregar. Eu tô em dúvida. Não sei se a gente comprou uma caçamba, cara. Ou a gente usa isso aqui mesmo, P. O que tu acha? Acho que é melhor comprar uma caçamba, né? Caçamba, cara. Pro caminhão vai ficar melhor a caçamba. Por que a gente não pega uma caçamba e um dole pra levar no trator também? Pra... Pra encher os dois? Sei lá, P. Se tu quiser pegar... Compra duas caçambas. Faz o seguinte. Eu vou lá pegar o Jundir já. Eu vou levando ele lá no BGA. Não, eu vou ir na loja. Deixa eu só ver o case tá desligado. Beleza. Deixa eu desligar o Giroflex. Eu vou levar o Jundir lá na loja, Foch. Aí você já compra um dole e uma caçamba, tá? Eu vou te ajudar a puxar a silagem. Vai ficar mais legal. Eu vou na câmera de dentro um pouco, mano. Porque a galera sempre pede pra ir na câmera de dentro, tá ligado? Beleza, beleza. Eu só vou tirar o Volvo daqui. Poder... Põe aquele aqui em cima aqui. Deixa eu só fazer a volta aqui. De boas. Vamos na câmera de fora. Dá mais emoção. Olha, esse... O que que tem ali na frente? É um peso? Não. Eu sei que eu te falei que você arrastou ali que não tinha, pô. Você que arrastou com o Jundir. Como que eu ia parar isso aqui? Jundir? Putz, eu vou ter que levar esse aqui lá pra cima, cara. Tem que levar depois. Aqui, ó. Eu vou deixar aqui, então. É... Ah, tô indo na loja já. Eita, peguei a caixinha do correio aqui de novo, Foch. De novo, mano. Ah, não. A hashtag Fabinho Barbeiro, velho. Vamos lá, Foch. Ah, tô indo lá. Quero apostar o Rássica? Capaz, mano. Ó, Foch, rampando, velho. Meu Deus. Rampando de borvão. Vamos lá, vamos lá pegar. Você já compra os dole e compra a mesma caçamba que você vai usar, pô. Aham. O que é isso lá? É pra fazer mistura de comida, esse bagaço lá? É, você fazer mistura. Ah, e agora vamos decidir, né, Fabinho? Entra lá também pra ver qual que a gente vai pegar. Ah, manda a opção aí. Rebox? Cara, 40 mil litros, 40 mil litros também. Cara, acho que pro dole, pra ficar massa pro trator, seria massa essa aqui com dois eixos, né, cara? Aquele de rodotrem. O que que tu acha? Pode ser, Foch. Mete o fiche. Ó, vou botar o Coa. Michelin. Vai personalizando ele que eu já tô dando o ré aqui. Já tô indo pra pegar ele. Bem tranquililão. Foi o principal. Vou botar um verde John Deere nele, eu acho, pia. Tá, fechou. Vai ficar massa, tipo... Esse negócio dentro do John Deere aqui pra quebrar o vidro, mano, pra que que é? É tipo uma chave, mano. Eu acho, mano. O que que tu acha? Será que eu compro o verde John Deere pra combinar com o John Deere? Pode ser, pode ser. Vai ficar mais legal. Vai ficar um conjuntinho, né? Vou deixar sem cobertura, mas, mano... Não, não, não. Não, não vai precisar de cobertura. Nem vai chover hoje. Nem sei... Ó, tem sol. Arrenda ou compra, Fabinho. Vou arrendar, vou arrendar. Vê a nossa... É, arrenda, não vai usar. É, ó. Você vai pegar o Dolly já? É, já vou. Só vou alugar o meu aqui, peraí. Lizard. O Dolly eu vou comprando já. Aham. Não, não. Deixa que eu compro, pô. Tá. Eu também nem sei... Ah, aqui fica em reboque, mano. Dolly 10L. Só tem um modelo de Dolly no farm 19, né? Sim, vou daí afora. Arrenda ou serve delegação entre um... Ah, enquanto na mola 9 conta o negócio, pia. Corre principal... Caralho, esse amarela vai ficar bonito, hein? Vai. Só vou esperar uma força pegar o... Pô, se você podia pegar o Dolly eu já podia enchendo. Como é que ela vai tirar a silagem lá dentro do BGA? Na concha? Provavelmente. Vamos ter que pegar uma carregadeira, eu acho. Tá. Vamos pegar duas daí, pô. A gente aluga duas, carrega mais rapidão. Tocar todo o Dolly e a gente já vamos levar pra lá os negócios. Aí já era. Aqui, ó. Eu vou alugar esse Dolly aqui pra você que é melhor pra usar no trator. É... Cor principal... Tá, tá. Cor do design eu vou deixar preto também. Cor da roda John Deere. John Deere. Não é John Deere. Não. É John Deere. Deixa crôme. Eu vou deixar crôme. Cromadão, mano. Cromado fica... Fica bonito, mano. Eu curto cromado, pelo menos. Ó lá. Tô esperando se comprar. Aí apareceu aqui. Beleza, eu vou pegar. Ó, ficou legal, ficou legal. Ah, você deixa eu pegar ele aqui. Aí tu já pega ali o teu reboque. Aí depois eu pego o meu. Bora pegar o teu aí já. Pô, não tá engatando não, Zé. Pô, eu desengatei no Jodirato. In off. Sério? Sim, pô. É o mesmo engate. Trâneo, tá indo não. Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Tenta aí. Às vezes eu perco essa roxa do Severo, mas... Tenho certeza que esse aqui vai pegar. Eu engatei antes. Por que não vai engatar agora? Será que tá bugado? Pra mim não engatou não. Não aparece. Igual que tá 44 FPS travando tudo o bagulho. Não, ele tá mais alto, Foch. Não vai engatar não. Tu comprou um engate certo, mano? Deixa eu pegar outro dolo então. É porque esse dolo aqui é o mais massa, cara. Entendeu? É o mais massa, velho. Ia ficar legal. Mas eu acho que ele não vai pegar. Esse aqui não é só pra caminhão não, mano. Não, é pra trator também. Mas você testou? Você testou ali no trator? Sim, pô. Já te falei. Eu engatei meu trator em off. Deixa eu alugar outro aqui. Teu caminhão já vou tirando, velho. Aham. Se eu conseguir. Ah, não. Não vou conseguir. Vou ter que alugar esse aqui. Só que esse aqui é feio pra porra, velho. Um pequenininho? Não. Um outro grandão. Tem que saber. Tem que ver o que vai funcionar. Não adianta ser bonito e não funcionar. Olha lá. Esse é o cu de feio. Mas engata sim mesmo, pô. Se ele engatar, tá bom, mano. Engatou. Aí, ó. Engatou. Vai ficar rebaixadão. Mete o ficha lá. Legal que ele tranca com o John Deere aqui. Deu uma beleza, né? É, ué. Nossa, agora vai ficar estranho, velho. Tu fala aí que isso ia ser uma bosta. Relaxa. Ah, mas só pra puxar a silagem tá bom. Então, pô. Eu vou levar já o... O... O vorvão lá, pô. Eu vou encostar lá, porque não vou ter que carregar já. Vamos ver se não consegue engatar aí. Fartava não conseguir engatar essa bagaça aqui agora. Consegue sim. Na verdade. Parece que não tá batendo as alturas, pô. Na verdade, eu vou ter que chegar e vir aqui. Por que que não tá batendo as alturas? Não sei, pô. Se fizeram é pra essa época aí. Também vamos engatar. Eu vou ter que soltar com a mão em cima, no modo de força, porque... Ó, agora foi. Não tava batendo a altura. O gado assim, né? Ó a família. Olha aí, velho. Conjuntão, velho. Eu vou deixar... Eu vou deixar o vorvão aqui. É... E daí já vou... Pra gente poder carregar. Aí tu deixa o teu ali meia pra trás, tá ligado? Aham. Aí eu já vou abaixar os eixos. Abaixei os eixos do vorvão. Você vai abaixar? Desliguei. Fica abaixar desse e-book aqui também. Não sei. Abaixa lá, pô. Deixar ele atrás aqui? Aqui mesmo? Deixa... Ai, cara. Deixa a manobra aqui e já era. Aqui tá bom. Vamos pegar as máquinas agora. Se nós conseguir passar com as máquinas ali... Pera aí, deixa eu... Não, que passa. Vou ter que alugar as máquinas aqui. Pera aí. É pra carregadeiras. Pera lá, que aqui passa bem de boa, né? Insiste nessa. Vamos alugar umas da Clasp, cara? Vamos. Sertório em um 1914? Vamos, porque as outras nós já usamos. Vamos testar as da Clasp pra ver como é que vai ser. As da Clasp vai ser massa, né? Aham. Michelin. Mitas. Pega as duas iguais, mano. Pega as duas iguais. Bem de buenas. Eu vou pegar mitas, mano. Vou pegar mitas. Tá, pega mitas. Que voz de... De macho. Pega a garganta, velho. Tá... Não tem um negócio dela. Eu sei o que que é, cara. Aí, ligou. Oi, e as conchas? E as conchas? Pera aí, pô. Eu tô arrenando aqui. Caraca, a luz desse aqui é muito forte, velho. Pô, vou trabalhar com o Giroflex ligado, mano. Mais massa. Tudo notável e não tô achando, velho. Aqui, ó. Eu acabei no final. Olha que massa, ó. Tudo da Clasp agora. Olha que massa. Olha o roncão disso aqui, velho. Que massa, velho. Na moral. Tem um ronco muito louco, velho. Mas é o Fabinho, ó. Aqui é a Thorium. Thorium, Thorium. É, vamos atorar. Vamos fazer o seguinte. Vamos levar essas máquinas aqui e no próximo episódio vamos carregar essas lajes, velho. O que tu acha? Vamos, vamos carregar, vamos carregar. Só vamos levar pra lá. Vamos levar pra lá porque esse vídeo vai ficar louco demais. Ó, aqui do lado é uma venda da GSI. Eu nem lembro o que que vende aqui. É grão normal? É, eu acho que é, cara. Normal. Essa aí. Nós vendemos bem pouca coisa ali, Pia. É por causa do preço, né? Depende do preço. Ah, depende do preço. Deixa eu já levar aqui. Eu vou ter que manobrar. Ah, não. Passar aqui pro lado. Pera aí. Pera aí que essa direção aqui é meio bugada, Pia. Lá, vamos ver a Fabrícia se lascar aí, ó. Você não é câmera interna aqui. Eu vou na interna também. Aí, Pia. Como que é o nome dessas direções articuladas aqui, Pia? É telescópio? Não. Eu não sei lá como é que funciona. Como é que é o nome desse? Eu não sei como é que o cara fala, mas eu sei que é uma coisa bem chamativa, velho. Tipo, é um eixo que vai ali no meio, mano. Que articula o negócio, mano. Muito louco. O negócio é muito louco. O negócio do sistema é... E como é que vamos tirar essa londa, Pia? É... É só chegar aqui, ó. Só apertar... Posso abrir ela? Abre aí, abrindo. Posso abrir? Lá, deixa só abaixo. Vou tirar aqui pra cima. Só abaixo e junta. Ah, esse outro aqui não vai sair? Esse sai depois que a gente chegar ali com a concha. Ah, depois que a gente chega com a concha ele vai sair? Aham. Porque, ó, eu fui aqui em cima... Ele não tá indo, velho. Não, você não vai tirar de pé, né, Fih? Tem que ter que mexer com a concha. Tá bom. Enfim, galera. Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje, então, nós alugamos essas... Essas carregadeiras. Como é que é o nome dessa bagaça aqui, Foch? Deixa lá na garagem, vê, mano. Sempre esqueço o nome disso, velho. É uma... Pá carregadeira, mano. Pode ser usada pra empilhar ou carregar vários produtos. A gente tá utilizando a da DLC da Clash. E a gente sempre utilizava aqueles outros da New Holland, né, Foch? Se não me engano. É, da New Holland. Não, New Holland. E quem assistiu o vídeo até o final vai comentar a hashtag Clash, rapaziada. Mano, o vídeo de amanhã vai estar muito legal. Então, confira aí. Amanhã não, depois da manhã, né, Foch? Que vai ser um aleatório. Aí depois vai sair a série. Mas, enfim. Se você for novo no canal e quer continuar vendo aqui a continuação desse serviço, não esquece do likezão. Porque aqui tem vídeo novo todo dia pra vocês às 11 horas da manhã. No canal do Foch às 11 e meia. E aí, Fochão. O que que tu espera pro próximo vídeo, cara? Vai, tá topo ou não vai? Próximo vídeo eu espero que nós carregue isso aqui rapidão, cara. Porque senão nós estamos lascadinhos. Tá lascado, velho. Aquela venda ficou umas 6 horas seguidas, eu acho, mexendo com o silage, rapaziada. Aí teve um inscrito que comentou. Oxe, como é que vocês estão já cansados aqui, galera? Ainda tem que gravar vídeo, velho. Aí o cara ficar só na silage. Lasca, mano. É a vida não, pô. O cara enxoa também, né? Falou. Como é isso aí, galera? Vou estar fazendo esse episódio por aqui. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu. Fala na máquina aí. Tchau, obrigado. Valeu, Fochão. Tchau, tchau. Fui. Valeu.